Música Uma máquina com muito conforto para viagem, mas que também tem lá sua dose de esportividade. Essa daqui é a Kawasaki Versys 1000 GT. Bom, a moto chegou no Brasil já na versão 2020 e mudou bastante, a começar aqui pela dianteira, que é inspirada na H2. Aliás, como as motos da Kawasaki, as mais recentes, têm sido inspiradas nesse modelo. E aqui tem um detalhe interessante já, que é novidade, que são esses LEDs aqui, que são LEDs que acendem quando você faz curva. Conforme você inclina a moto, ele vai acendendo para iluminar o seu caminho, direcionando a luz direcionada para onde você vai. Esse já é um detalhe bastante interessante dessa moto. Música Bom, a gente mostrou detalhes de design, mas o principal ponto da Kawasaki Versys 1000 GT 2020 está na eletrônica. Eles adicionaram uma central inercial, que detecta a inclinação da moto e tudo. Então, a gente começa aqui pelos freios. O ABS da Kawasaki, que é o Kibs, que tem uma série de sensores para detectar quando a roda trava ou não. Um pouco diferente dos sistemas ABS padrões, enfim. E a gente vem aqui para o câmbio. Quick Shifter bidirecional, então subir e descer marcha sem embreagem é mais confortável. Você não precisa aliviar o acelerador, a própria eletrônica toma conta disso. Então, é bastante confortável para quem pilota. E a suspensão eletrônica. Suspensão eletrônica que pode ser regulada através de botões aqui no punho. E você visualiza tudo no painel. Você consegue regular pré-carga. Você consegue regular com quem você está andando, então. Se é só você. Se é você com bagagem. Se é você com garupa e bagagem. Ele regula a moto e isso você pode fazer tanto aqui pelos botões e visualizar no painel, que é em TFT também, que é exclusivo da versão GT, como você pode usar um aplicativo que a Kawasaki disponibiliza e fazer toda essa regulagem através do celular e aí conectado, claro que ele estando conectado via Bluetooth com a moto. E quando você ligar a moto, ela vai receber essas informações e já vai estar pronto para você viajar. E quando você ligar a moto, ela vai receber essas informações e já vai receber essas informações.